A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou hoje as ações que devem garantir a tranquilidade dos foliões nos blocos e também nos desfiles de carnaval. Serão mais de 8.200 agentes entre policiais civis, militares e bombeiros. Eles atuarão para garantir a segurança em bandas e blocos de rua, além dos desfiles das escolas na Avenida do Samba. Foi feito todo um planejamento, um cálculo de avaliação para onde nós chegamos. Nós teremos um reforço de mais de mil homens, aproximadamente 1.700 homens a mais das quatro forças, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Bombeiro. Além do apoio que nós já teremos também, que a população terá também da Prefeitura, Manaus Trans e outros órgãos, de maneira que nós teremos um... Além do reforço policial, mais de 70 agentes do Detran também estarão ajudando na fiscalização nesse período carnavalesco. E um dos assuntos mais discutidos na coletiva foi a Operação Lei Seca. O Detran também disponibilizará o Disque Pilec, um serviço que resgata condutores que não tiveram condições de dirigir e os leva em casa. Quatro carros estarão disponíveis em pontos estratégicos da cidade. O número para solicitar o serviço é 994-38-6107. E olha, por causa do carnaval, como de costume, na próxima segunda-feira e também na terça-feira, as agências bancárias permanecem fechadas. Na quarta de cinzas, o atendimento começa ao meio-dia. Juliano Couto. Durante esse período de carnaval, quem for precisar dos serviços bancários pode contar com os dispositivos eletrônicos para o pagamento de contas, por exemplo. Além disso, os tributos que possuem código de barras podem ter o pagamento agendado diretamente nos caixas eletrônicos ou através do Internet Bank e pelo atendimento telefônico dos bancos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados, como sacados eletrônicos, poderão ser pagos via DDA, que é o débito direto autorizado. Agora, quem precisa pagar conta de água, energia e telefone e carnês com vencimento entre 4 e 5 de março, poderão ser pagas essas contas sem acréscimo na quarta-feira, mas somente após o meio-dia. Agora, quem for viajar durante todo o período de carnaval e precisar utilizar os bancos, pode entrar no site www.buscabanco.com.br e fazer a busca de acordo com o estado que a pessoa vai estar viajando. Mas só lembrando, o atendimento normal nos bancos só na quarta-feira, depois do meio-dia. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliana. A gente continua por aqui falando de carnaval, porque o Sambódromo já recebe as escolas de samba dos grupos de acesso desde ontem. Na quinta-feira, o desfile foi do Grupo C. Hoje, os grupos B e A é quem se apresentam no centro de convenções, para onde nós vamos ao vivo falar com a repórter Patrícia de Paula. Está tudo pronto por aí, Patrícia? Boa noite. Boa noite. Mariana, está tudo pronto no Sambódromo para receber os desfiles aí dos grupos de acesso. Grupo de acesso B e grupo de acesso A. Começa hoje, a partir das nove horas da noite e já começa assim, viu Mariana? A primeira escola é a tradição do leste, inclusive tem até o carro aqui bem ao lado. Nós também vamos aí, vai ser a apresentação também do Cofasa, da Mocidade Independente da Raiz, Império do Havaí, Presidente Vargas. E cada escola terá 35 minutos para se apresentar no desfile de hoje. Bom, depois vem o grupo de acesso A. E aí vem com a escola de samba coroado, também Dragões do Império, Acadêmicos da Cidade Alta, Cidade Nova, Beija Flor do Norte, Balaco Blaco e Sem Compromisso. Cada escola do grupo de acesso A vai ter aí 40 minutos para o desfile. E amanhã acontece o desfile das escolas do grupo especial. Agora, é bom que todo mundo saiba, viu Mariana? As pessoas que estão trazendo algumas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, aqui para essa festa, para a apresentação das escolas de samba de acesso, ou também para o grupo especial, que se a criança tem até 5 anos, ela não pode entrar no sambódromo. Se ela tiver entre 5 a 15 anos, ela pode entrar assim com o responsável, desde que tenha um documento que identifique que este adolescente e essa criança tem alguma afinidade, tem algum parentesco com esse responsável. E a partir dos 16 anos, pode entrar sozinho, mas tem que trazer um documento para entrar aqui no sambódromo. E aí, tudo é festa, né Mariana? Que todo mundo aproveita muito bem essa festa. Volto aí com você no estúdio. Obrigada Patrícia de Paula, ao vivo do Centro de Convenções. E olha, o Carnaval é a maior festa do Brasil. É um período de se divertir, juntar os amigos e é claro, cair na folia. Só que muita gente acaba esquecendo de cuidar da saúde, se alimenta mal, exagera na bebida. Então é bom ligar o sinal de alerta, viu? O Carnaval, propriamente dito, só acontece no dia 5 de março. Mas aqui em Manaus, os blocos e bandas começaram desde janeiro. Com muitas opções, o amazonense cai na folia. Mas e a preocupação com a saúde nesse período? Será que acontece? Olha, ultimamente eu fiz até uma dieta, como menos, entendeu? Antes eu comia um prato cheio, agora eu tenho menos. E a cerveja é antes, tem que tomar, não é? Mas aí a gente vai levando devagar também. Bebendo bastante água? Bastante água, é verdade, é. Cada vez que eu tomo aí uns tantos, aí um pouco de água aqui pra dentro, fica melhor. Segundo especialistas, consumo exagerado de bebida alcoólica e má alimentação são os fatores que mais prejudicam a saúde nesse período. E sabe quem paga o preço? O coração. Chama síndrome do coração pós-festa ou síndrome do coração festeiro. E naquela época já foi observado que em períodos de maior festividade, a incidência de arritmia cardíaca aumentava muito. E observou que era pelo consumo exagerado do álcool, né? O álcool de forma aguda, em exagero, é como se ele tivesse um efeito tóxico, como se ele tivesse um efeito irritativo, sobretudo no sistema elétrico do coração. Às vezes as festas costumam ser uma atrás da outra, sem dar chance do folião descansar. Então todo cuidado é pouco para não estragar o rolê. E a dica é sempre aquelas que todo mundo já sabe, é tentar dormir bem, 8 horas por noite, ingerir bastante água, evitar exposição ao sol, principalmente aqui em Manaus, nessas festas que os foliões saem de dia, uso do protetor solar, ingerir comidas mais leves, verduras, legumes, evitar comidas muito pesadas. E aí são as recomendações gerais mesmo. Pegou a dica? Se hidrate, se alimente bem e vá curtir o carnaval. Mesmo com tudo isso, seu coração ainda pode enfrentar um doce problema, se apaixonar. É isso aí, o Jornal e o Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho